Vamos cantar todos juntos o hino de número 73 Pecador escuta a voz do Senhor Se estás cansado, volve em descansar Venha onde detenha, sem nenhum temor Neste amor eu falo e vem repousar Vem, vem a mim, vem descansar Toma o meu jogo Toma o meu jogo Vem, vem a mim Sou humilde passo Toma o meu jogo Ó, vem hoje mesmo Que eu te salvarei Vem a Deus, família Pobre mesmo assim Amaná celeste Amaná celeste Preparado já Grátis é a festa Grátis é a festa Na direita a mim Cristo te convida Vem, vem e ceará Vem, vem a mim Vem, vem e ceará 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 Andas desviado Andas desviado Andas desviado Vem, vem e ceará Vem, vem e ceará Vem, descansar Toma o meu jogo Toma o meu jogo Toma o meu jogo e salva-lhe crendo tu em Cristo salvação terás pôs um paz perfeita tudo que é mistério Cristo não despreza nem rejeitará todo o que cumprido a Ele vier a Ele vier todo o que vier é 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 Obrigado.